Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de sexta-feira? Vou abrir o meu vídeo da XRP hoje falando sobre essa notícia, o valor de mercado da Ripple. XRP pode atingir 50 bilhões em novembro, tá? Ele tá falando de uma forte, alta notícia aqui do Altier Guru, tá? A gente tem aí esse posicionamento falando que a capitalização de mercado da XRP pode continuar subindo e subindo. Falou que viu seu conflito judicial com a SEC, Comissão de Valores Mobiliários, perto de uma resolução, mas não teve, tá? Apesar de que a XRP tem saído vitoriosa de tudo, mas não teve essa resolução. E era esperado para o dia 10 e isso acabou não acontecendo. Posteriormente ele fala sobre uma alta da capitalização de mercado que tá em tendência de alta, mas o preço não se reflete a esse tipo de notícia aqui, tá? Eu só acreditaria nisso se o preço do Bitcoin explodisse na alta, aí sim a gente chegaria a uma capitalização de mercado de 50 bilhões de dólares. Quando você olha para esse tipo de notícia aqui, Ripple vende milhões de XRP com prejuízo à medida que o preço cai. Aí é que são elas, pessoal. Aqui tem uma notícia em outro site chamado U2Day, a plataforma de rastreamento criptográfica Wallet Alert, detectou duas grandes transações XRP feitas por uma carteira anônima para a principal bolsa Bitstamp e Bitstor. Normalmente, pessoal, na Bitstamp é a Ripple, mas pode ser que seja algum investidor aí, tá? 51 milhões de moedas XRP foram retiradas. Os detalhes da transação, no entanto, sugerem que a carteira remete. Pode ser afiliada à gigante blockchain Ripple Labs, tá vendo? Como eu falei com vocês, a Ripple tá enfiando venda aí no mercado, tá? E eu falo para vocês o seguinte, a XRP tem tudo para ser o maior criptoativo do planeta. Só que com essa centralização, metade tá na mão da equipe e essas vendas aí rotineiras do mercado atrapalham muito, mas muito, o desenvolvimento do projeto. Esse é o meu ver, tá, pessoal? Mas a XRP ainda é um grande projeto. Aqui a Ripple tá com 53 bilhões de tokens circulando no mercado. Deixa eu ver se teve alguma atualização aqui no CoinMarketCap, tá? Às vezes teve alguma atualização aqui que eu não tô sabendo, não saiu no CoinGoLive, mas saiu aqui no CoinMarketCap sobre supply, sobre essas vendas. Continua o mesmo supply do fornecimento circulante total, então não mudou nada aqui pelo visto. Porém, o preço tá caindo e caindo um pouco mais forte. No momento desse vídeo tá valendo R$0,60,85. Enquanto os indicadores fazem pullback, a gente perdeu semana passada, tá? Isso é um indicador perigoso. Lembra que eu falei para vocês sobre um possível topo mais baixo do que o topo anterior no semanal? Isso também é outro problema, é um indicativo de continuidade de queda, tá? E ficou bem claro. Estocástico e RSI, Vortex aí, divergência. MACD volta a diminuir o histograma no semanal em vez de desenvolver seu histograma. E aí a gente vai para aquela máxima. Será que a gente tá vendo um topo mais baixo do que o topo anterior e agora a gente vem para testar fundo? Eis o X da questão, tá? Na última notícia do processo da SEC, batemos os R$0,93. Com essa notícia do dia 10 de novembro, a gente ficou naquela, vai subir, vai ter acordo, vai ter acordo. O mercado preço ficou uma forte alta. E aí a gente chegou a bater a máxima de R$0,75. E aí depois que saiu a notícia, tudo foi para o ladeiro abaixo. O CEO da Ripple disse que não ia fazer acordo. E por aí a gente tem o quê? Um possível pivô de baixa de semanal. Me incomoda bastante, tá, pessoal? Que pode vir ainda testar os R$0,50 e perder. Eis o X da questão da XRP agora. É esse suporte aqui entre os R$0,53 e os R$0,59. Para ver o que vai acontecer, onde ela vai segurar. Então a gente tem que trabalhar com muita serenidade agora a XRP, tá? Sem afobação, sem narrativas. Olhar para o dinheiro, para o preço. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Nós tínhamos um forte canal de alta, tá? Foi perdido. Vou puxar só a linha do fundo do canal. A gente tinha essa linha aqui, ó. De segmento de alta. Tinha um teste aqui, ó. Que teve as... Deixa eu ajustar aqui. Que teve até as narrativas, explosão de alta, aí, ó. Entre o dia 10, ó. Não foi, não saiu, voltou a cair. Teve até um pump, tá? No dia 13. E aí, devolveu tudo, pessoal. E aí, voltou, perdeu a pegada de alta. E agora a gente tem um problema muito grande. Que é essa pegada de alta que remete a um teste dos R$0,56 entre os R$0,56 e os R$0,54. Porém, se perder os R$0,54, chegar a trabalhar o preço nos R$0,53, vai ficar ruim. Que a gente pode vir buscar os R$0,48. Ah, Romário, não vai, não, 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 não. Tudo bem. Só não vem aqui, pessoal, se o Bitcoin estabilizar na alta. Porque se o Bitcoin fizer o pullback dele também, a gente pode correr para as montanhas. E a XRP, que ia fechar o ano acima de um dólar, buscando a positividade, pode fechar o ano negativo. Vai depender da caminhada do Bitcoin do mercado de criptomoedas. Então, muito, mas muito cuidado com os próximos dias. Eu sou Romário Criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para todos vocês. Até a próxima e fui.